Essa coisa linda aí, ó, é obra dessa daqui, ó, isso mesmo, ela tá tampando de vergonha porque já sabe o caos que vai virar essa cozinha, ó lá. Cleiton, para! Para com isso! E aquela ali amiguinha, Ana, que tá ajudando ela a fazer essa zona, imagina, eu tô aqui só de olho, a minha matou o gato, vou mostrar para minha mãe, olha meu coitado do filho da mãe, Olha ele se contorcendo de dor ali, ó, já tem a prova já, já tem a prova já, óbvio que ele não consegue nem andar mais direito, ó, olha, antes ele pulava aqui assim, ó, chegava aqui e pulava assim, agora, morreu. Isso porque elas estão esperando ainda mais duas pessoas para vir atrapalhar toda a sequência aqui do negócio, mas tudo bem. E aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.